E aí você acaba fazendo mais o quê? Match odds, goals, correção? Quando eu comecei a trabalhar como trader, especificamente comecei a desenvolver métodos para trabalhar como trader, eu tentei aproveitar algumas coisas que eu fazia como panter e eu vi que tinha coisas que funcionavam e tinha coisas que não. E eu comecei a dar foco no match odds, primeiro porque ele é o mercado, digamos assim, ele é o mercado completo. Ele é um mercado que se você conseguir abordar bem como trader, é muito mais tranquilo de você ter sucesso em outros mercados. Quando eu tinha a minha tomada de decisão feita toda no pré-live, eu prestava muita atenção em que linha que o mercado está me oferecendo, que linha que o jogo vai de fato apresentar. Sim. Ah, o mercado está me oferecendo menos um e meio handicap no Palmeiras. Começou o jogo, o Palmeiras está jogando para o menos um e meio? Às vezes existem essas discrepâncias. Se não estiver jogando, logo, logo vai corrigir, né? Se não estiver jogando, em algum momento ele vai corrigir. Essa correção é onde tem um valor implícito ali que a gente tem que buscar. Então, esse viés de trabalhar dessa forma, digamos assim, me completou como profissional, sabe? Porque o mercado pré-live tem uma expectativa de 90 minutos. Não necessariamente eu vou ter o Palmeiras jogando para menos um e meio os 90 minutos. Sim. Entendeu? Então, entender essa dinâmica fez com que eu evoluísse. E aí eu trabalho match odds, prioritariamente match odds. Então, é onde eu coloco mais dinheiro e é onde eu tenho melhores resultados. E eu trabalho mercado de over goals e trabalho alguma coisa de correct score. Mas, assim, é mais um método complementar do que o que vai me trazer rentabilidade mesmo. Como é que é essa questão do correct score? Eu vejo muita gente trabalhando nesse mercado, que é o mercado de placar exato, né? Sim. Só que o que o trader vai buscar nesse mercado? Basicamente, assim, eu busco dentro do placar correto o mercado específico que tem na bolsa de apostas, que é o mercado de goleada. Porque acontece o seguinte, dentro de uma plataforma de trade, a gente praticamente não utiliza handicaps. Os handicaps que são, tipo assim, a tua referência principal quando você vai trabalhar no pré-jogo, quando você está trabalhando no live, o handicap é só uma referência. Ele não é, tipo assim, a linha que você vai pegar ou não, né? Sim. Ele vai te ajudar a entender a supremacia que o mercado está esperando de uma equipe ou outra, né? E quando existe muita supremacia, por exemplo, a gente tem os times classe AA do mundo, o Manchester City, o Bayern, o Liverpool, o Real Madrid. Esses times é muito comum eles começarem com uma odd quando jogam dentro de casa de 1,20, 1,25, 1,30 no máximo, entendeu? Então, trabalhar a vitória desse time, ele precisa estar jogando um futebol total, ele precisa estar num amasso gigantesco para fazer sentido a nível de valor. Então, o que a gente faz? A gente trabalha esse time com placar elástico e aí tem os mercados de goleada na Betfair que nos ajudam a conseguir aproveitar essa supremacia do time com odds de maior valor. Então, quando a gente muda de um cenário onde a gente pode fechar a posição, e essa é a grande diferença no trabalho do Panther para o trabalho do Trader, né? Eu entro lá numa goleada para o Manchester City ganhar de quatro gols, mas se ele faz dois gols em 15 minutos, essa minha posição já pagou um lucro suficiente que eu consigo encerrar ela, e aí eu não tenho mais risco nenhum e tenho um lucro no bolso, né? Então, o placar correto funciona na minha metodologia dessa maneira, mas existem N apostadores que abordam todos os placares corretos de maneira diferente. Aí vai muito da metodologia de cada um. E você tem um limite, Tadilto, de odd assim para trabalhar? Porque você mesmo falou, quando está um grande time de classe A, mais 1,30 ou 1,20, aí você prefere pegar um placar exato. Tem algum limite de odd que você trabalha? Mínimo, máximo? Ou isso independe? Cara, no começo tinha. No começo tinha. Hoje em dia, eu trabalho odd de 1,05 até odd de 800, 900. Não tem um limite para trabalhar a nível de odds, porque o que vai me limitar, quando a gente fala em bolsa de apostas, a gente está trabalhando contra outros apostadores. Sim. O que vai te limitar é se existem outros apostadores colocando dinheiro nessas odds extremas. O que importa para você é a variação da odd, né? Se ela vai subir ou descer para você pegar essa correção. Exatamente. Tipo assim, se acontecer um gol, para onde essa odd vai? Essa é a análise básica que a gente aprende a fazer. Que se eu abrir uma posição a 1,05 e ela for a 1,02, esses três ticks vão me pagar quanto? Ah, vão me pagar a X. Então vale a pena trabalhar esse mercado. Então assim, esse negócio de ter odds máximo e mínimo quando a gente trabalha panter é fundamental para você ter sucesso no seu trabalho. Se você pegar odds abaixo do que é considerado EV para aquela situação, você pode ser muito bom, você pode acertar muito, mas você vai tomar prejuízo no final do mês. Como trader, não. Como trader, o teu referencial passa a ser a postura do time, a leitura daquele time e o quanto te paga cada posição dentro do mercado. Na sua visão, com sua experiência como panter, qual odd, a partir de que odd já fica ruim para ser lucrativo no longo prazo, cara? O mínimo de odd? Cara, eu já conheci panteres lucrativos a 1,40. Que pegam um odd de 1,40 e conseguem ganhar dinheiro, né? Só que aí, assim, trabalham equipes super favoritas, trabalham em live na grande maioria das vezes, trabalham com uma taxa de acerto muito alta, né? Mas assim, via de regra, se o cara está começando como panter, fixa uma odd ali entre 1,65 e 1,70, né? Que é uma odd que, tipo assim, para você pegar a bets nessa faixa, você vai encontrar cenários os suficientes para que você consiga ter um volume, né? Mas eu costumo dizer que esse tipo de situação está sempre atrelada ao teu método de trabalho. Sim, com certeza. Se você não tiver um referencial de método para seguir, você não vai saber o que tem valor e o que não tem. Então, essa noção de valor, ela está muito ligada à metodologia e aos teus objetivos dentro do mercado, o que você quer buscar ali.